Jornal da Cidade, Rádio Cacique Agora, no Jornal da Cidade, Votorantim no Rádio Prefeito do Carnaval e Votorantim É um carnaval resgate do carnaval Pelo que eu pude presenciar, foi um resgate dos carnavais passados Eu quero parabenizar inclusive a Secretaria de Cultura Que é um gasto bem menor do que aquele que é feito nessas épocas Fez aí o carnaval e agradou a todos Pois é, Tomás, nós ficamos receosos com a nova proposta Uma vez que o carnaval na praça já era uma coisa enraizada na cidade Mas que a cada ano vinha perdendo força e o custo-benefício já não valia mais a pena E nós resolvemos, a exemplo de outros municípios, investir no carnaval tradição Nas novas gerações e levar o carnaval às famílias E graças a Deus, ao trabalho da Secretaria da Cultura A quem eu quero também agradecer e parabenizar O resultado foi muito bom, Tomás Nós tivemos a presença muito forte das bandas marciais Nos bairros caminhando e todas as pessoas atrás Tivemos os blocos que começam a nascer A ideia justamente era essa, era fazer com que as pessoas percebessem Que elas podem montar os seus blocos Então eu quero crer que nós plantamos uma semente Que será colhida no próximo carnaval já Porque as pessoas percebem que se tiver um bloco É possível fazer uma animação muito interessante Então foi um carnaval quase que itinerante Um carnaval que percorreu a cidade Nós fizemos em alguns bairros A ideia, já estamos pensando ano que vem É dobrarmos o número de atividades nos bairros Decentralizar realmente o carnaval Para que a família possa participar, Tomás E foi muito interessante esse modelo abordado O saldo é extremamente positivo Eu próprio recebi muitos telefonemas de pessoas E relatos de pessoas que voltaram a participar do carnaval Porque fizeram isso dentro daquele clima familiar Característico do carnaval E não de um grande show Onde as pessoas iam, assistiam e iriam para casa Então realmente nós plantamos uma semente Que eu quero crer que muda o conceito de carnaval Praticado por mim, inclusive, nos últimos anos A cidade se desenvolve Os conceitos vão modificando E nós vamos seguindo, obviamente Aquilo que é necessário E que tem um custo-benefício melhor para a nossa cidade Jornal da cidade Rádio Cacique E que tem um custo-benefício melhor para a nossa cidade Vamos, enfim, primeiro Obrigado.